Intercide Intermeabilizantes. Qualidade em intermeabilizantes. Você deseja intermeabilizante na medida certa para a sua obra? Deseja que sua construção não venha ter problemas com vazamento, infiltração, trinca e umidades? A Intercide tem a solução. Equipe altamente qualificada. Produtos de alta qualidade. Vendedores com conhecimento técnico. Amplo Stock para atender você. Intercide Intermeabilizantes. 3 2 3 6 7 9 0 0. Acesse www.intercide.com.br